Fala meus amigos, tudo beleza? Tudo certinho? Eu sou Marcelo Bates e vocês acabam de chegar ao canal Polinizantes, né? Olha só, eu vou mostrar pra vocês hoje aqui uma colônia, uma das colônias de Arapuá, né? Trigones Pínipes, né? Que eu tenho aqui na roça Que o senhorzinho queria destruí-la na época que falou comigo Eu falei com ele pra ele não fazer isso, qualquer coisa Eu iria lá e removeria ela e passaria, porque ela está na divisa da cerca, né? Eu passaria ela pro meu terreno, pra parte onde está meu café Mas eu expliquei pra ele antes que a abelha Arapuá é uma excelente polinizadora do café também Mas aí ele falou, poxa, mas ela não corta as folhas, os brotos da laranja Então pessoal, olha só, ela corta pequenas partes assim das flores, das inflorescências da laranjeira Mas ela não afeta, eu falo pra vocês que não afeta porque nós temos laranjas aqui, ó Há mais de 30 anos, tem pés aqui antigos Aí atrás são pés de, ó, aqui atrás tem pés, por exemplo, de mexerica, tangerina, ó Lotado de frutos, ó, observem, ó Dá uma olhada, entenderam? Carregado todo ano, tem pés aqui há mais de 25 anos, muito antigos E esses pés não são adubados também quimicamente E as plantas produzem todos os anos A gente tem laranja baía, laranja da terra Lembrando aqui também as plantas dos cultivos dos meus vizinhos São mais de 50 pés de cítricas que nós temos aqui Três colônias de Arapuá E eu vou mostrar pra você o tamanho de uma delas As outras estão na mata, lá em cima, no alto Eu não consigo chegar nesse local, tá muito alto Eu tenho dificuldade pra filmar Mas essa agora tá num pé de café E ele acabou deixando ela num pé de café Ele nem colhe o café nela Ela já tomou boa parte do cafeiro, né? Virou uma colônia enorme, ela tá com mais de 7 anos E ele queria destruir, resolveu não destruí-la Por causa da explicação da polinização que eu falei pra ele, né? E aí ele acabou deixando ela Olha que bacana Vamos lá dar uma olhadinha nela agora E olha aí, a laranja, como eu falei pra vocês Aqui produz bem pra caramba Laranja, limão, mexerica poncã Os pés ficam sempre carregados Tá certo? Olha aí, ó Como é que está, ó Dá uma olhadinha, ó Tudo carregado, meus amigos, ó Vou mudar a câmera aqui pra mostrar pra vocês A quantidade de mexericas, né? Que tem aqui, ó Tangerinas, ó Observe, o pé está carregado E aqui, como eu falei pra vocês Tem 3 colônias de Arapuás Pelo menos que eu sei onde elas estão E eu vou mostrar pra vocês uma agora Eu vou deixar até um link pra vocês olharem aqui Vai aparecer aqui em cima Sobre plantas que eu coloco aqui nos nossos cultivos Que reduzem os ataques das Arapuás nas nossas cítricas A gente precisa plantas para abastecê-las Porque se você só tem os seus cultivos das cítricas Somente, e está tudo deserto aos arredores Elas vão passar fome E a gente precisa muito mais dessa abelha Do que qualquer outra coisa que vocês possam imaginar Ela é uma abelha que está em todos os lugares E ela visita um grande número de plantas nativas Ela é muito importante E a gente está chegando aqui, ó Já subi um trecho aqui Então, assim, ia ficar difícil passar aqui do lado dela, né? E não fazer um comentário sobre essa planta incrível Conhecida como panaceia Braço de preguiça Por causa desses pelos que ela tem Parece um bracinho todo peludo, né? E essa planta é medicinal maravilhosa Ela tem ação diurética Ela também tem propriedades anti-inflamatórias O nome panaceia Já os antigos já falavam pra gente, né? O nome já diz tudo, né? Panaceia já é algo meio que Cura todos os males Cura várias enfermidades Mas assim, mas é preciso antes de mais nada Fazer uma boa pesquisa Pra saber como vai ser aplicado o uso dessa planta Mas ela tem propriedades medicinais incríveis Ela tem ação anti-inflamatória Vale a pena vocês pesquisarem O nome científico dela é Solan Semon Vou deixar o nome escrito aqui embaixo Isso Dá uma pesquisada no nome científico dessa planta Então, eu acho ela uma planta muito bonita Tem folhas enormes A parte da folha de baixo é esbranquiçada As abelhas gostam de visitar ela Já falei pra vocês Ela aqui mais ou menos A uns 2, 3 metros de altura Mais ou menos Essa aqui está mais ou menos nessa faixa E ela produz as florezinhas dela Nessas bolinhas aqui Que vocês estão vendo Cheia de pelos aí, ó Na pontinha vão saindo flores E assim Já vi algumas abelhas Principalmente, como já falei aqui As de maior porte Mandaçaia sempre vem Nessas florezinhas Tem flores aqui já abertas, né? Já favorecendo a coleta de pólen também Eu não vi especificamente ainda Eu preciso descobrir mais Sobre o tipo de coleta que é feito Se é só de pólen ou de néctar, né? Qual a oferta maior Que esse tipo de planta fornece Para as nossas abelhas nativas Mas é uma planta muito importante Tanto na ação medicinal, né? Na propriedade medicinal Também acho ela muito bonita Acho ela muito exótica, né? Ela é autêntica É uma solanácea, né? E ela tem essas características dela Que chamam a nossa atenção Mas é isso Vamos lá Vamos chegar aqui agora Vamos passar pela bananeira E vou mostrar pra vocês o texto Onde está a colônia de Arapuá Essa colônia O senhorzinho queria queimar ela Ele falou Não, eu vou botar fogo naquilo e tal Eu falei Não faça isso, senhor Qualquer coisa Eu ia chegar aqui, amigos Ia serrar esse galho de café Olha o tamanho que está Essa colônia de Arapuá Trigones pintos Olha aí Olha que beleza Eu só iria serrar o galho aqui E passar ela para o outro lado da cerca Porque eu cortei uma bananeira Como vocês viram aqui E na hora de fazer esse corte da bananeira Essa bananeira que estava no chão Eu já fiz o corte Já mirando para não cair na colônia Das abelhas Arapuá É uma colônia enorme Está com quase um metro Essa colônia aqui Olha o tamanho da estrutura dela Gente, está enorme Uma coisa de louco Está linda ela E muito forte Eu vou mostrar pra vocês ali A porta, a entrada dela Pra vocês verem Como é que está A movimentação dessa abelha E eu vejo ela muito polinizando o café Os cortes que elas fazem Nas plantas cítricas Nas folhinhas novas Que brotam São mínimos Depois que o pé da cítrica Começa a desenvolver a folhinha Ficar um pouquinho maior Ela já para de fazer esse corte Entendeu? Então assim Se você tem outras plantas Como eu já deixei no link aqui pra trás Pra vocês darem uma olhada Fornecendo mais opções a elas De plantas de ofertas de alimentos É Tipo O próprio Amor Agarradim É uma planta que a gente deixa Abundante aqui A insulina vegetal Entre outras Entre outras que eu citei no vídeo Do link que eu deixei aí Essas plantas ajudam de forma absurda Ao trabalho de coleta dessa abelha Então ela favorece muito mais Os nossos pés de cítricas Que carregam Como vocês viram Todos lotados de frutas Tanto de laranjas Quanto abacateiros Também elas adoram visitar As flores do abacateiro Entre outras plantas É uma excelente polinizadora As nossas abelhas arapuais Ela é muito mal vista As pessoas não conhecem As pessoas não sabem Não observam com atenção Mas prestem atenção O tipo de corte que ela faz Que não prejudica Senão a gente não colheria laranja aqui Eu ainda vou fazer um vídeo aqui Mostrando As cítricas dos meus vizinhos aqui Eu vou passar ali uma hora E vou mostrar pra vocês Num vídeo aí mais pra frente A quantidade de frutas que tem Como estão carregados E aqui esses nossos vizinhos mais próximos Eles já tem feito um trabalho também De adubação orgânica Esse trabalho mais de podas De plantas específicas Material de compostagem Essas coisas mais naturais E a gente colhe bem Nossas espécies Carregam os galhos Costumam quebrar aqui Os galhos da nossa cítrica Tá certo? E é isso É uma abelha maravilhosa Das corbículazinhas marrons Elas tem as corbículas marrons E elas Quando a gente chega perto Fica muito tempo aqui na porta Aí elas começam a mandar A galera delas Pra botar a gente pra correr Elas não ficam deixando a gente Parar aqui muito na porta não Entendeu? Eu tô dando um close aqui Pra vocês dar uma olhada Mas o bicho pega Elas juntam Elas vêm pra cima Com tudo mesmo É uma abelhinha muito valente Tá? Observe a corbícula marronsada dela Aparece o tempo todo aí Na tela, né? Quando ela aparece de pertinho Vocês vê que uma característica Dessa Arapuá Essa corbícula dela Marronzada Meio avermelhada Assim, entenderam? Observe aí Tá linda aí Com sete anos já E muito bem Cuidada Porque ela está no habitat dela E ninguém chega pra incomodá-la Ok? É isso O senhorzinho Ele até deixou Ele acabou abandonando o pé de café Até porque A gente nota que é muito melhor Se você fizer uma boa observação Vale mais a pena deixar ela Grudada num pé de café desse aqui Enquanto ela poliniza Todos os arredores, né? Junto com outras abelhas Que também temos aqui Mas a gente vê ela muito presente No trabalho de polinização Então, assim Vale a pena ter Nós temos três colônias aqui Qualquer hora eu entro lá na mata também E mostro as outras Estão muito altas Em árvores muito altas É ruim pra filmar A local meio escura Eu deixo a mata ficar bem fechada Tem muita unha de gato lá também Então é um trecho bem ruim Pra gente chegar e filmar Mas qualquer hora dessas Eu mostro pra vocês também Mais pra frente Assim que der um tempinho aqui A gente vai mostrar isso Tá certo? Mas estão aqui As outras estão aqui Há mais de 15 anos Faz muitos anos que eu passo E vejo elas lá Trabalhando quietinha lá No topo de uma árvore, né? Numa bifurcação Ela tem essa característica De se instalar numa bifurcação De árvores normalmente Nessa forquilha Ela vem e constrói estrutura ali E ela permanece aí por décadas Pra gente preservar Não é só a abelha Que é do seu interesse É preciso compreender Dar uma olhada Mais a fundo As questões que envolvem A importância de um ser como esse aqui Que está aqui na Terra Antes da gente chegar aqui É preciso entender a natureza A natureza é muito sábia Nós é que batemos a cabeça O tempo todo aí Prestem atenção Observem Eu espero que vocês tenham gostado Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Abração Até mais Valeu